Música Salve, salve família Pertistart! Estamos de volta com Splatoon 2 Música Música Splatoon 2 E agora nós vamos atrás de mais Zepfish Esse peixe estranho aqui Que a gente tem que salvar Tem que revelar aqui, não é? Aí Simbou! Ainda estou lembrando, já faz um tempo que eu não jogo Mas ainda lembro alguma coisa Vocês pediram, ele voltou Pesh and jump Pise naquela pista de corrida Por fim Beleza O que é que é que é isso, Bolling? Get your ring pumping Fecha sua tinta Tinindo, não? Pule obstáculos pequenos com o B Vamos lá Vou, vou, vou! Deixa eu pegar esse cara aqui Opa Joga tinta na sua avó Não sei pra que que serve isso Mas a gente continua Beleza Alguém Aqui que eu não estou lembrando Mas eu vou fazer um comentário depois Eu precisava agradecer Porque alguém me falou que dava pra mudar o sistema de comando de mira Pra mim está muito mais legal Muito bom Agora vamos pular nesse anel Aí Legal Estou gostando, estou gostando Pegar esse balão aí Tira Dá, dá pra pegar Opa Tinha tirando gosma rosa Aqui, ó A gente já sai daqui Oh, meu Deus Tem inimigo aí Vocês estão sempre aprontando, não? Precisava pular aqui, né? Deixa eu ver onde é que eu errei Aqui, ó Vou subir aqui de volta Cobrir essa parte Dá um pulo bem alto Deixa eu cobrir essa gosma rosa aqui E cobrir essa aqui Não preciso da pula Posso ir com o Tim É Verdade Aqui também Aqui ele está mandando eu pular com o Tim Vamos ver Então vai É, deu certo É assim que se faz Agora Agora Vou pegar esse canhão aqui Beleza Olha que legal Vai, vai, vai Já Estou aqui Checkpoint Pistões de tinta Não recomendo que você os toque Esperar Você vai ter que esperar Sério Não toca mesmo Eu aprendi Ai Cuidado, gente Cuidado Nossa, que coisa terrível Ai Nossa senhora Tá vendo Não era pra tocar mesmo Acabei voltando aqui pro checkpoint Você tem que tomar cuidado nessa parte Você tem que pintar Calma, você vai ter que pintar Tá vendo Eu passo Isso É, isso Aqui não adianta fubar É, primeiro que entra e depois passa Entra e passa Beleza Checkpoint Certo Octopros Mande eles embora do céu Opa Beleza Que jogador E agora Vou arrebentar aqui Se tem alguma coisa interessante Beleza Mas tinha mesmo Uma mala Fique invisível E aqui, dá pra pintar? Não dá Eu tô invisivão Tô vendo Esse jogo aqui Ele teve um patch Né Como eles chamam Uma atualização Que deixou o jogo bem Mais fluido Tá bem mais gostoso de jogar Eles estavam contando Sobre os pets É Porque eu vou ter que pular Eu já sei como é que eu vou ter que pular Como que entra Exato Não é assim Viu? Tá bem saindo Capricha Agora Nossa É mas é Eu saiba É assim mesmo Só que eu vou ter que calcular o pulo melhor Fazer o pulo reto Caramba É Gente Eu vou melhorar Eu prometo que eu vou melhorar Aê Legal É isso Falei maroto esse aqui Espero Tempo Achar o tempo certo É a chave para uma vida longa E existente Isso mesmo E o agente 4 Acerta o pouso em cheio Eu vou subir Com a tinta Uma daquelas partes bem divertidas E outra daquelas tintas terríveis Olha só Só que quando chegam esses rolos Eles acabam com o meu trabalho Vamos ver Vamos ver se eu sugo rápido Aí foi Ufa É assim que se escala Muito bom Tinta neles Legal Nós conseguimos um Stingray O que serve? Foi uma metralhadora Não Na realidade é um raio mais potente Tá vendo? É uma espécie de metralhadora Muito interessante Mas não é que tinha uma caixa aqui? Cenários muito bons Esse jogo Tá muito bem feito Ai Ai Droga Sai daí Sai daí Sai daí Querido Ufa Escapamos a tempo Nossa Mas esses caras aqui Estão bem difíceis de enfrentar Opa Precisa atirar Aí atirei O que é isso aqui? Não sei Mas me ajudou De alguma forma deve ter me ajudado E aquele pulo maroto Que eu não consegui Mas eu vou conseguir agora Como é que eu volto pra cá? Não volto? Bom Ixi É difícil aqui Chegou mais perto Tem que ter paciência Paciência e tinta Muita tinta Pronto Tintamos tudo de amarelo Aqui Vou ter que subir Sacaram? Nem sei o que eu peguei aqui Aqui não dá pra pintar Se eu pintar a parede Então é mais fácil Cuidado com essa tinta rosa O certo é eliminar Toda a tinta do adversário Bom Aqui estou eu Esse era o pulo Que eu tava tentando fazer Da primeira vez Não era? Aqui dá pra pular com tinta Aqui Deu Aqui acho que eu consigo Pular normal Beleza Aí a gente passa Passa por dois Passa por três Último checkpoint Legal Antes Lembre-se de você pensar Antes De se mover Tá vendo? Aqui é bem complicado Tá vendo? É Vai ter que pensar bem aqui Aqui Tudo questão de achar o tempo certo Galera E o que temos aqui? Opa Ae Terminamos Legal Pest and jump Recuperamos O Octofish Octafish Que chama, né? Não Zepfish Legal Beleza Ae Muito bom Gostei Gostei Salvamos o Zepfish Legal E ae Vocês gostaram galera? A gente espera que sim Se vocês gostaram Não esqueçam de deixar aquela curtidinha Comente Inscreva-se no canal Caso vocês ainda não sejam inscritos Compartilhe o vídeo Adicione os favoritos Deixando aquele abração Para os starters E até o próximo vídeo De Splatoon 2 Galera É isso aí gente Tchau, tchau Tchau